E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma doença agora ataca a Maju Coutinho e Globo da Notícia ao Brasil, substituta já foi a escolhida. Vejam só, uma lamentável e triste notícia aí dessa grande apresentadora Maju Coutinho, a apresentadora do Fantástico, que se tornou uma das maiores funcionárias da Globo com a Covid-19 nesse momento. A notícia foi confirmada nesse domingo pelo portal Splash do UOL, Maju está fora de risco, pois se vacinou contra as doses do imunizante, contra a doença que ataca os pulmões e o sistema respiratório, por conta da Covid-19, a fim de não expor apresentadores e funcionários dos bastidores que trabalham nesse momento, foi tomada a decisão de afastar Maju do posto, até que ela melhore a saúde. Olha aí galerinha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, eu vou deixar aqui embaixo o link do Telegram, para você ficar por dentro de tudo que está rolando e também vou postar aqui os links desses vídeos que vão saindo em primeira mão e você ser notificado com certeza a todos os nossos conteúdos, então não se esqueça e se inscreva agora mesmo. Vou ficando por aqui, espero vocês na próxima conexão, tchau tchau pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri